Vamos lá, chat. Não, vamos criar o verdadeiro conteúdo de Night Cross aqui agora, chat. Vou entrar numa área aqui filosofal aqui. Pra que lado? Ali, ó. Pô, vamos olhar a minha menininha com cara de choro. Rapaziada, se Night Cross fosse um carro, qual carro seria? Vamos exercitar, vamos brincar. Vamos realmente jogar o jogo agora. Busca, um Cadillac, um Mareia, Mareia Turbo, Alfa Romeo, Bip, um Peugeot, qualquer um automático, só bomba. Cadillac, Hot Wheels, Busca, tu não anda nega, mas tá sempre cuidando. Alfa Romeo, que no calor pegar fogo e manutenção é cara, só se for Alfa Romeo. Fiat Tipo, e se o Night Cross fosse uma comida? Na minha opinião, seria um Hot Dog, porque ninguém merece um Hot Dog. Pastel? Pô, mas pastel... Caraca, pastel de flango. Pô, purê sem sal, pelinho. Maria Mole, Maria Mole é putaria. Hot Pocket, mano, Hot Pocket é maravilhoso, tu vira essa boca pra lá, hein? É dobradinha, meio jegue, mas eu gosto. É que eu sou gordo, né? Mas eu não conta. Eu não vou contar, eu não posso... Pô, purê de giló. Aí trago um Oscar pra esse miserável. Traz um Oscar pro Dedé. Caviar, caro e sem graça. Caralho, caralho, caralho. E se Night Cross fosse um jogo? Parei, zoei. Aí, ô chate, eu vou perder minha CID, vocês me ajudam depois, velho? Eu vou ficar meio fodido. Os pacotes mais fortes de Night Cross não estão disponíveis em real, mas agora você pode adquirí-los e ainda com desconto. São mais de 300 tiros de montarias, mais de 100 buffs PVS, mais de 100 buffs PVP, com mais de 300 tiros de visual de arma, de 13 a 27 mil diamantes. Tudo isso num preço muito mais acessível. Trovax, do Mira para o Night Crow, auxiliando em sua progressão. Acesse o link do Discord na descrição e garanta logo o seu pacotinho com desconto.